Boa tarde, amigos. Eu venho aqui para apresentar para vocês um vídeo da cidade do exagero, lá de Itu. Quando eu fui passear com minhas netinhas, aí vou apresentar para vocês esse vídeo por onde eu passei com minhas netinhas. Eu quero que vocês observem o que tem lá na cidade de Itu, São Paulo. Tudo grandão. Pessoal, peraí, Angélica. Olha aqui, pessoal, estamos aqui em Itu. Olha aí, pega aí, pega aí, pega aí. Como você vai com blusa, filha? Pega aí para filmar vocês, pegando o telefone. Olha aí, pessoal. Olha aqui o telefone aqui de Itu. Tudo grandão. Consegue levantar? Consegue levantar? Pode não, hein? Pode sim. Pode tirar. Pode tirar sim, tira aí. E você consegue pegar para aí, Angélica? Eu nem fiz que pesado. Tenta pegar o telefone de Itu. Ai, que da hora. Tá bom, Angélica, tá bom, Júlia. Já faltou não? Né, tirei. Aqui é tudo grandão. É a cadeira do vovô. Quem quer sentar na cadeira do vovô aqui? Vai, Júlia, senta na cadeira do vovô. Senta na cadeira do vovô aí, netinha. Aqui, ó. Aqui, a netinha na cadeira do vovô. Vai, Júlia, que tira a cadeira. Vai lá. Senta na cadeira do vovô. A netinha na cadeira do vovô. Tirei. Mamãe, tem que fazer assim. Vamos lá no outro. Tira o... Vai, Júlia. Filma aí no telefone, Júlia. É para filmar aí no telefone também. Vai, Angélica. Deixa a vovó. Deixa eu filmar aí. Deixa eu filmar. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Isso. Aqui, ó. Tira foto. Aqui, ó. Vai, Júlia. Você telefonar para o mundo inteiro. Aqui, ó. Ai, até ficou pesada de espiga. Vai, Júlia. Ai, ai. Eu não me disse... Eu não me disse... Obrigado.